E aí, meu povo! Eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como foram as vendas da loja Nodeia das Manhas, isso. Como vocês sabem, eu sempre comento pra vocês aqui, eu tento ser o mais realista possível, tá? E sempre vai ser assim. Sei que muitas pessoas não gostam, mas eu gosto de trazer a realidade do empreendedor aqui pra vocês, tá? As vendas, elas estavam um pouco fracas, mas as das mães, elas foram boas, realmente top. Dos kits que eu fiz, inclusive eu acho que tem vídeo aqui no canal, de alguns kits que eu fiz, porque eu fiz mais, sobraram uma média de 4 kits, gente. Mas por quê? Porque eu não fui no último dia vender. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa like aí, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá? E vem comigo, assiste esse vídeo até o final. E deixa nos comentários aqui como foi as vendas para vocês, tá bom? Então, vem! Gente, vamos lá. Qual foi a estratégia que eu usei para que eu vendesse os meus kits, tá? Vocês sabem que a vinda do Dia das Mães, ela movimenta bastante o comércio. Mas o que acontece? Aqui, por ser ainda uma área, eu não sei, eu tenho bolado muitas estratégias. Para quem não sabe, a minha loja está novamente na garagem daqui de casa. E eu estou bolando estratégias, porque eu saí de um bairro e vim para um outro e já estou mais ou menos há um ano. Entretanto, algumas estratégias, elas estão... É a necessidade de investimento, né? Então, eu estou buscando isso aos poucos. Mas a estratégia da feirinha, que já é o segundo ano que eu participo aqui, inclusive eu conheci o bairro que eu estou hoje através dessa feirinha. Foi top, gente. Como funciona? Isso você pode estar fazendo em outras datas comemorativas aí no teu bairro. Isso se você conhecer as pessoas, né? Já tiver um pouco de acessibilidade com as pessoas que estão aí. Como que nós fizemos? Nós reunimos uma pessoa. Na verdade, ela foi a responsável por entrar em contato com os empreendedores do bairro. Depois, as empreendedoras, porque isso é um projeto de empreendedoras aqui, tá? Qualquer coisa, eu deixo assim o site aqui embaixo que eu estou montando para mostrar para vocês como é que funciona. Ainda não temos muitas lojas, mas tá bom, Léa, enfim, tá? Ainda não temos muitas lojas participando, porque muita gente fica assim um pouquinho pé atrás. Mas quando o negócio vai dando certo, mais lojas vão entrando. Como funciona? Uma pessoa ficou responsável de entrar em contato, criou um grupo, divulgou, criamos um Instagram para essa feirinha no bairro. Essa feirinha vai ocorrer nas datas comemorativas, tá? E aí, essa pessoa que é mais acessível, né? Entrou em contato com empreendedoras. Elas ficaram nesse grupo e informando a elas que nós iríamos fazer a feirinha, que não era preciso pagar, porque no nosso primeiro ano a gente fez pago, né? Por conta da mesa, por conta da tenda. Mas dessa vez, não. Não foi pago. Realmente, foi totalmente gratuito. Só que assim, cada pessoa levou o seu material. Cada um levou sua mesa, levou suas coisas, né? E aí, o que que acontece? Devido a isso, eu não sei, vieram mais pessoas, teve bastante pessoas no local e foi muito movimentado, né? E o que acontece? A feirinha, eu já tenho algumas dicas para vocês, caso vocês queiram fazer aí, tá? E eu vou deixar essas dicas para vocês, caso vocês queiram fazer feirinha e quais são os produtos que vocês levam para a feirinha, tá bom? Eu, o que que eu fiz? Esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, porque no final dele eu vou mostrar para vocês o passo a passo do que eu consegui gravar. Porque o celular não me ajudou muito nessa hora. Mas comecei um bate-papo, eu fiquei muito feliz, muito mesmo, porque eu consegui vender. Mas por que que eu consegui vender? E quem que conseguiu vender lá, né? Foram pessoas que montaram seus kits com valores acessíveis. Teve gente, sim, que vendeu os valores com valores um pouquinho mais alto, mas a rotatividade foi com valor mais acessível para o público, né? Até porque eles vão para uma feirinha, eles esperam itens mais em conta, né? Então, eu consegui montar esses kits e as pessoas também, e elas venderam. E quem era o primeiro ano, começou a observar. Só que eu já vim contar para vocês aqui como que essas coisas funcionam. Eu montei alguns brindes e eu vou mostrar para vocês para oferecer para os meus clientes. Mas muita gente não tinha aqui, o pessoal ainda não tem muita ideia. Essas ideias, eles estão olhando para ir se adaptando ao que é para ser feito. Mas eu fiz para os meus clientes, ainda que fossem kits baratos, em conta, eu montei alguns brindes. Mas muitas outras pessoas não tiveram isso e venderam tranquilo. Então, o que eu quero dizer para vocês, foque se você for fazer isso aí no teu bairro, que ainda dá tempo para ir para os namorados, para outras datas comemorativas de Natal, tá? E isso movimenta muito o comércio, né? As pessoas vão querer, ainda mais as revendedoras, os revendedores da área. Então, o que acontece? Essa é a primeira dica de levar coisas em conta, né? Para vender. A segunda dica, levar as sacolinhas, porque às vezes a gente esquece de levar as sacolas, né? Tem que levar as sacolas, tem que ver realmente a estrutura do que você vai levar. Ah, se eu vou levar a tiara, eu montar tudo de indireitinho, onde é que vai ficar, cartão de crédito, né? Se você aceita, não esqueça de levar, se tiver o teu celular, se for aquela máquina com cartão que usa com o celular, tem que ter a internet, é porque, gente, pode ser óbvio isso para vocês, mas às vezes a gente se esquece, né? Então, é importante a gente fazer isso. Outra situação, gente, que acontece muito em feirinhas. Vou dizer aqui para vocês. A feirinha são tudo flores? É tudo flores? Nem sempre, né? O que acontece muito? As pessoas que estão lá para vender, às vezes, tem o mesmo produto que você, elas ficam ligadas no que vocês estão fazendo, né? Mas isso é bom, porque você está no caminho certo. E aí, o que acontece? Elas começam a visualizar isso e, às vezes, vão querendo colocar um preço menor que você e fica aquela coisa meio que chata. Então, você tem que ter maturidade para sobreviver a essas, meio que, situações. porque tem pessoas que, ah, fulano de tal está vendendo. Não ligue se as pessoas estão vendendo ao teu redor. Foque no teu, porque quando tu começa a olhar para o outro, a tua energia, ela vai baixando, você pode ficar desanimado. Então, não. Foca no que é teu, tá? E se tiver que orar, rezar, reza ali, foca no teu trabalho. E tenta fazer o teu melhor possível diferencial. Porque tem essa questão também de em feirinha, às vezes, querer concorrer muito à questão do preço, tá? E não adianta você querer botar o preço mais barato do que a outra pessoa e você está perdendo. Então, venda, né? De acordo com a tua lucratividade, com o que você vai lucrar. Porque, às vezes, aquela pessoa colocou algo na promoção, mas por quê? Porque ela comprou mais barato, né? Então, assim, não se desespere. Foque no seu, porque, às vezes, isso acaba sugando, né? Às vezes, a pessoa fica ali olhando. E já teve situação, gente, de... Em feirinha. De um cliente estar contigo e o outro puxar aqui. Então, selecione bastante. Se você for organizar a feirinha, eu indico para vocês, assim, ver o que as pessoas vão vender para nos gerar aquela concorrência lá dentro. Isso se você ligar para essas coisas. Se você não ligar, tudo bem, tá? E outra coisa, tamanho de mesa. Porque, às vezes, o espaço é pequeno, certo? E o que que acontece? Uma pessoa leva uma mesa imensa. Vamos dizer que tem uma tenda. O espaço é pequeno. A pessoa leva uma mesa imensa. Os outros levam uma mesa pequena. Acaba que a pessoa... Acaba tomando espaço de uma outra pessoa. Então, a gente ter mais ou menos consciência, né? Do que a gente vai levar. Pensar também no outro. E aí, ter um padrão, mais ou menos. Eu indico que vocês coloquem meio que um padrão. Mas, se não tiver, não tem problema. O lugar foi espaçoso, tudo, não tem problema. Mas, quando um lugar é pequeno, que vocês vão fazer a feirinha, veja essa questão do tamanho das mesas, do tamanho dos itens de exposição que as pessoas vão levar para que ninguém fique prejudicado. Entendido? Uma coisa também que deu super certo, gente, foi o sorteio que ocorreu na feirinha. Você pode fazer de dois, dois jeitos. Já que as pessoas não vão pagar, um exemplo, cada uma dá um item do que é seu. Não importa o valor, mas que dê ali um item para montar uma cesta. Aí, o que acontece? Essas pessoas, no final, todo mundo que compra no final da feira, no final dos dias, na verdade, né? O exemplo, se for três dias. Aqui, a feirinha foi três dias. Mas, eu não fui no último. Senão, eu teria vendido mais. Eu não pude ir, porque era dia das mães. Então, eu tinha que estar com a minha mamãe. Graças a Deus. E aí, o que acontece? No final, houve o sorteio. E muita gente, no final, acabou comprando, gente, por conta do sorteio que foi feito. E esse ano, o nosso sorteio foi de uma cesta básica. Então, no final da feirinha, a gente coloca também uma pessoa, né? Com a caixinha de som que fica anunciando. Então, é muito legal a gente estar bolando isso. Você bolar isso aí no teu condomínio, no teu bairro. Enfim. Eu vou deixar para vocês agora, eu acho que... E se você tiver alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que eu posso vir trazer esse vídeo, outros vídeos respondendo a essas questões da feirinha. assim, me diga o que vocês acharam, né? Da ideia. Mas foram muito, muito, muito boas vendas para todo mundo, gente. Para todo mundo que estava na feirinha, né? Então, assim, e quem não vendeu, não sei, eu acho que não, aprendeu muito, que era a primeira vez ali. Então, aprendeu muito. Então, é muito aprendizado. Esteja aberto, né? Para esse tipo de evento, que é legal. Eu vou deixar para vocês os meus preparativos. isso, um pouquinho do meu preparativo, de como foi, né? Eu levando para lá, tá? Então, fica aí e assista um pouquinho do que eu levei. Bom, gente, aqui foram algumas lembrancinhas que eu preparei, né? De mimos, para os clientes que comprassem. Como eu já falei para vocês, eu levei, né? E com certeza outras pessoas levarão, né? Então, como eu já falei, a gente serve de inspiração para muita gente. Então, eu fiz vários mimos, levei, as pessoas ficaram muito felizes, né? Essa caixa aqui com kits, né? Aqui eu coloquei só as embalagens, sacolas, né? Os brindezinhos que a gente preparou, eu coloquei de forma separada. Alguns catálogos que eu vou levar para... Vou colocar a mesa também. E vamos lá, vem nos acompanhando nessa maratona. E então, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. E se você já participou de feirinhas ou participa, conta aqui quais ideias que vocês têm para a gente, tá bom? Porque eu aprendo muito com vocês. E eu vou ler aqui nos comentários alguma dica que eu não tenha dito aqui, tá bom? Eu quero aprender muito aí. Outra coisa, eu vou deixar o próximo vídeo, eu acho que amanhã, eu vou dar tempo aí de editar como foi a feirinha, mostrar para vocês como foi que tudo aconteceu, como estava disponível as mesas, enfim, para vocês olharem tudo direitinho, tá bom? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa like aqui. E qualquer coisa, eu vou deixar também o site, que eu estou fazendo, gente. Vocês sabem que eu amo essa coisa de empreendedorismo. E eu estou fazendo assim com muito carinho. E qualquer coisa, se ele já estiver mais ou menos em andamento, eu também deixo aqui na descrição para vocês conhecerem tudo, tá? Super beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.